Maranata, o Senhor vem! 20 de dezembro, a mais elevada honra de nosso Salvador. Se alguém lhe disser, Que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, São as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, verso 6 Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 1 O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor sempre levará os sinais de sua crucifixão. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés, estão os únicos vestígios da obra cruel que o pecado efetuou. Diz o profeta, contemplando Cristo em sua glória. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Abacuque capítulo 3, verso 4 Suas mãos, seu lado ferido, donde fluiu a corrente carmesim, que reconciliou o homem com Deus, ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo da sua força. E os sinais de sua humilhação são a sua mais elevada honra. Através da eternidade, os ferimentos do Calvário lhe proclamarão o louvor e declararão o poder. A cruz de Cristo será a ciência e cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Jamais se ouvidará que aquele cujo poder criou e manteve os inúmeros mundos através dos vastos domínios do espaço, o amado de Deus, a majestade do céu, aquele a quem querubins e resplandecentes serafins se deleitavam em adorar, humilhou-se para levantar o homem decaído. Que ele suportou a culpa e a vergonha do pecado e a ocultação da face de seu Pai, até que as misérias de um mundo perdido lhe quebrantaram o coração e aniquilaram a vida na cruz do Calvário. O fato de o Criador de todos os mundos, o árbitro de todos os destinos, deixar sua glória e humilhar-se por amor do homem, despertará eternamente a admiração e adoração do universo. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que é de eternidade em eternidade e saberem que seu reino não terá fim, enrompem no hino arrebatador. Digno, digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu mui precioso sangue. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem de 1977 Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Legenda Adriana Zanotto